Unidade pronta a tocar o solo Lado direito Lado esquerdo Calda Tocando o solo Ok, positivo Unidade de 1-1 do ag em solo É livre o desembarque Pass Que é a Peepo Paul Que é erguia Antigo dia Negativo Assalto no dia Tempo em cima da loja do dia O Copão Pulou o Copão Da loja Ele O Vigile pulou Está nos predinhos Do lado da loja Os caras estão perto assina aí a senha do canal aí do detrã-2255 acho que eles já pegaram já foi alvejado o que a pecopom indivíduo foi abatida e com sucesso o que é esse o ague está localizado na veia a marca é uma feia e os caras os caras da groovy lá no vento vai os senhores aproveitando a presença dos senhores aí embaixo no dia na máfia tá tendo uma grande concentração de lavagem de dinheiro aqui em e aí e com o banco e agora que foi a oportunidade não por frente e não trabalha entre duas aproximadamente aí seis indivíduos e vamos ficar rendendo não atirando e a lá em cima do aproximadamente dez indivíduos aí e é negativo em cima da o que a função e aí aí e 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 eles estão fazendo o que ele sabe de melhor senhor escorrer e E aí é positivo aí TKS todas as unidades caraca os quero evacuar o fio bagulho em segundos bandido é foda mais uma vez parabéns pelo águia aí E aí e esse eu pegamos um fogueteiro aqui da ficção aqui pegar isso boa bom trabalho senhores pega em jaula E aí a boca do dragão para os dois senhores E aí é um no tocando o solo é positivo a calda Ok esquerdo Ok e vai tocar vai tocar um apoio aqui de alguma viatura solo liberado o desembarque a polícia civil vou tá realocando a viatura ali vou buscar pegaram dois eu acho positivo dois pegaram dois pegaram dois o que é um camaro preto dando fuga aqui na frente da base da r7 positivo aí é do lado aí o camaro preto é bom perseguição hein rapaziada do camaro preto o que é o sentido dele é só sentido sentido ele virou para cá ali é seu lv o ls e é deve tá pra mim pra cá e deixa eu ver aqui aí voltando voltando e aí e desceu 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 virou 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 e o camaro preto alívia tô na frente da base da R7, emboscada senhores, Camaro Preto emboscada E aí E aí E aí Cautela senhores, tem vários indivíduos na frente da favela da da R7 aí fortemente armados em E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha A PMMG ali embaixo já Cuidado daí a MG Positivo Tem dois na frente da favela e um no morro Dois em... Ixi, aí ah Me mataram, me mataram lá em... Lá dentro da favela, lá dentro da favela, na porta Tô vendo, tô vendo, tô vendo Na porta da favela, Copom Positivo, a unidade da PMJ já tá subindo a porta do TPH Dois foi abatido Vê se não tem ninguém no estrelhado Ou lá dentro, ou lá TKS aí, o AG, TKS de todas as unidades aí Um trabalho, hein Tô indo na base já Capê Copom, unidade do AG se deslocando ao CDI positivo Alguma unidade, quatro rodas aí, se tá podendo comparecer no local Positivo, a rádio patrulha 01 da PMJ se deslocando ao TPH Tem um carro aí embaixo aí, ó Positivo, Copom, unidade, quatro rodas da PMJ, viu Deslocando ao QTH, Positivo É, tem um carro aí Tem um veículo do... Um veículo verde aqui, possivelmente da facção Grove E indivíduos no teto, aqui no CJ, senhores, cautela aí Tem um ali naquela... Na casinha da direita do lado da ponte Tem um... Tem um ali, ó Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Tá vendo? Eles tão tudo na rua, rapaziada Aqui é onde... É o tráfico de drogas é aqui, entendeu? Ó, já tá chegando a civil ali, ó Ó o movimento de moto entrando ali, ó Copom, unidade 02 da BOP, missão no PTR Qualquer QR, QRU, joga na rede Que é sério, Copom E é vários caras que entram lá, lá Civil chegou já Cautela, civil Tem aproximadamente uns quatro indivíduos aí Ó o QTH, se acha? Possível venda de droga no CJ Boa, boa, boa O meu é dominado já Dominado, dominado, dominado Ó um aí, um ali, um ali correndo Embaixo de vocês tem civil Vai, 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 vai Correu, pô Trocou tiro, trocou tiro Caraca, levou os três Caralho, mano Ele tá na lojinha, tá na lojinha atrás aí, ó Ai, vai pegar Boa 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 Deve ter mais, ele tá sozinho não Tá ativo, Copom Tô sendo alvejado aqui de cima aqui do CJ É positivo Tá onde? Tenta na, deixa eu ver Ué Não fui abatido Não tem ninguém não Ah, PMG, ó Tá new, tá new, tá new Ele tá do outro lado da pista lá, Copom No morro lá, Copom Do outro lado da pista do CJ É positivo? aqui ó, abatido, 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 já era, acabou rapaziada, quando tem um águia assim, rapaziada, fica bem mais fácil, tá ligado a gente tem visão de tudo, o apoio é maior, entendeu o cara correr, não vai saber pra onde que ele foi Unidade pronta a tocar o solo Lado direito, ok, lado esquerdo, ok, cauda, ok, tocando o solo, ok, positivo 一 Unidade de ununo do águia em solo, é livre o desembarque Eles A !!! !!! que coloca